A gente está falando de algumas doenças que estavam erradicadas e que agora estão voltando e elas têm o risco de ser até fatal, né? Então, assim, muitas nas crianças acabam tendo sintomas leves, como sintomas de gripe, às vezes alguns rastros cutâneos, que são lesões mais avermelhadas, né? Uma febre, um desconforto, mas às vezes pode complicar, né? E aí, quando complica, principalmente nessa idade, é muito sofrido. Então, acho que na criança a gente sempre tem que pecar por excesso. Então, assim, por exemplo, a poliomielite, que já estava erradicada aqui no Brasil, ela é uma doença viral, que é isso. Na maioria das vezes ela não traz grandes transtornos, os sintomas são leves, mas em uma a cada 200 infecções, ela pode afetar o sistema nervoso central e dessa infecção do sistema nervoso central, que vai causar essa paralisia, tanto de membros superiores, braços ou pernas, membros inferiores, ela pode também parar a nossa musculatura respiratória. E aí a gente entra num quadro grave que leva a criança ao óbito, né? Então, quando a gente tem uma baixa vacinação, e aí se a gente quisesse talvez discutir e não dar essa vacina, a gente teria que ter uma vacinação mundial e erradicar no mundo essa doença. Porque como é muito contágio, é igual o coronavírus, né? Se você tem um caso isolado lá no ocidente, hoje a gente pega um avião, transporta esse vírus tranquilamente, vai ter um caso aqui no Brasil. E aí isso vai se espalhando muito rapidamente. Então, por isso que a gente tem que ter essa consciência e tem que ter essa consciência também mundial, porque é muito importante.